Sou viajante do tempo, sou um cara valente com os pés no chão E nessas idas e vindas da terra, sigo os conselhos do meu coração Bom demais da conta, rapaz! Tamo chique por demais aqui, voltando rapidinho, né? Mas, gente, olha, eu quero fazer um comentário aqui, mostrar pra você esse livro Que tem sido recorde, tem sido recorde de vendas Já há mais de três semanas batendo recorde da procura desses exemplares E você procura e vai rapidinho porque está esgotando de novo Você entendeu? Mas o padre disse que vai colocar mais aí à disposição É uma obra extraordinária, onde ele vem falando da importância Da importância de você estar conectado com Deus Você entender as armas que você pode ter contra as ciladas do inimigo E isso é muito mais do que você imagina Hoje, de forma sutil, as nossas famílias estão sendo bombardeadas Pelas informações de várias maneiras Então, esse é o exemplar, esse é o material que realmente vem dando pra você A importância que você tem Começando uma grande faxina pelos pensamentos Você eliminando esse demônio que existe Que fala sutilmente, de forma muito levezinha Através dos nossos pensamentos Começa a colocar na sua vida Aquilo que você não pode, você não pode, você não consegue Mas você consegue Porque você é imagem e semelhança do Criador Você tem quem realmente se protege Então, esse é o livro que está fazendo a diferença em todo o Brasil Então, procura nas suas bancas Se não tiver, entre em contato aqui com a produção Tem o telefone, eu tenho o telefone também Você entra em contato aqui Que nós vamos mostrar, vamos falar mais Mais, Cristiano, velho? Sim, senhor Bom demais da conta Bom demais poder estar aqui ouvindo tanta beleza através da música Eu acho que esse dom que Deus nos deu E a oportunidade, principalmente, de fazer música E nós que somos profissionais da música Viver dela É uma maneira de nos conectarmos também com Deus E quem canta, quem reza duas vezes Então, é muito bom A gente poder, através da música Levar alegria e emoção para as pessoas E eu sou grato a Deus por essa oportunidade E gostaria de cantar uma música Ainda neste bloco Que fala de esperança Acho que não podemos perder jamais a esperança De fazer um mundo melhor De entregar um mundo melhor para os nossos filhos Nossos netos E acredito que através da sensibilidade Da fé, do trabalho Esses valores, né? Às vezes nós, gaúchos, parecemos muito vaidosos E bairristas Mas é que esses valores estão tão vivos no coração E na mente da gente Que a gente quer sempre bater nessa marca aí E eu quero aproveitar para mandar essa música Aos meus filhos Que estão comigo sempre me ajudando E tendo a esperança De que a coisa vai acontecer A Nayara E também O Devanir Que é o meu parceirão Lá de Campo Morão Que me ajuda sempre Deva você E toda a família Que estão aí Junto comigo nessa parada Então essa música vai para vocês E os meus também estão lá Em Balneário Camboriú Acompanhando pela internet Maria Rosa Joaquim Dar um beijão para minha companheira Minha parceira Natália Para o Matheus Minha família reunida também Beijei Paulinho Beijei na era Barra para vocês Circunstâncias Circunstanciais os limites Para quem vive num moirão Num rancho de terra bruta A um metro e tanto do chão Um casal de João de Barra Com paciência, bico e asa Escolheu bem na porteira Para erguer o sonho da casa O barro depois da chuva Bastou para toda morada Mangueira de terra boa Sovada com a cavalhada O tempo fez dias claros E a construção foi parelha Duas semanas e o rancho Foi do alicerce para as telhas O macho levava canos No timbre dos alambrados Na partitura da cerca Anunciava os bem-chegados Toda manhã desse tempo Um canto novo acordava Quando a fêmea emplumada Por sobre o rancho cantava Porta para o lado do sol Meter a cara em porfia E um canto de passarinho Chamando as barras do dia Porque a vida tem sentidos Onde a razão não se cansa De renascer todo dia Aonde exista a esperança Mara Úsíges Mas foi bem junto com a chuva Que uma tropa de cruzada Se apertou bem na porteira Querendo pegar a estrada E o moíram no trompaço Perdeu em Tônia a razão E derrubou o ranchinho De terra e ninho pro chão E a tropa cruzou o burdião Sem reparar no que fez Casco e pisadas que daram Dois sonhos de uma só vez E o barreiro repousado No outro moirão da porteira Parecia que buscava Ao longe sua companheira Custou, mas cantou de novo De asa e de pico aberto Quando o casal se encontrou Num cinema ou mole perto Pra erguer um novo rancho No mesmo ciclo de espera Longe do cruzo das tropas Na próxima primavera Porta pro lado do sol Meter a cara em porfia E o canto de passarinho Chamando as vagas do dia Porque a vida tem sentido Onde a razão não se cansa De renascer todo dia Aonde exista a esperança Cristiano Quevedo Que satisfação poder ouvir Agora formando esse quarteto Maravilhoso O Gabriel Você tocou um tempo Com o Leonardo, né Gabriel? Isso mesmo Ficou um tempão Na estrada com o Leonardo É, fiquei oito anos Com o Leonardo Antes, anteriormente Tocava com o Cristiano Aí ele me liberou Aí eu fiquei um tempão Ali Pras bandas de São Paulo Mas não tem jeito Quem bebe A água do rio nosso Aqui do sul Acaba retornando, né? De Curitibano pra baixo Ali é nós que mandamos, né? Isso mesmo Por aí E o Arison e o Emerson Também Agora junto Formando esse grupo Eu costumo dizer Que o Gabriel é o irmão Que a música me deu, né? Curitibanos E a música me deram Esse acordeonista maravilhoso Que divide Tão generoso Que divide seu talento comigo E agora tem mais dois irmãos Vem lá de São Vicente do Sul Uma cidade lá no interior do sul Do Rio Grande do Sul São dois irmãos Dois grandes cantores Compositores Eu conheci eles nos festivais Do Rio Grande do Sul Eles têm uma trajetória Nos festivais nativistas E também Com a música regional brasileira Foram premiados Por esse Brasil afora E hoje estão me dando a honra De dividir o pau comigo O Arison E o Emerson Martins Que também vão abrir o peito E vão cantar pra esse povo É com vocês Vamos fazer uma composição De nossa autoria Eu e João de Barro A gente teve a felicidade De vencer dois festivais Muito importantes Um no Rio Grande do Sul Chamado Moenda da Canção E outro em São Paulo Que é o viola de todos os cantos Vamos fazer então Eu e João de Barro Uma casinha branca No pé da serra Rodeada de jazmineiros E orquídeas em flor No fundo um mato fechado De primavera Recanto que é o paraíso De um cantador Na frente um João Barreiro Fez sua casa Talvez porque também Sofra da mesma dor Mas leva a liberdade Sobre suas asas E voa pra ir buscar O seu amor Vai João Barreiro Vai por onde for Me deixa aqui sozinho Eu abraçado no pinho Cantando pra espantar a dor O seu amor O Riacho de Água Corrente e Cristalina Que se encosta logo adiante no ribeirão Bebe a angústia da tarde que se termina No silêncio tão vazio de um estradão Até o simples rangido de um carro de boi Já é motivo da dor desse meu coração Que guarda uma saudade de quem se põe Deixando essa tristeza e a solidão Vai, João Barreiro Vai lá dizer a ela Que estou sofrendo de dor Sentindo a falta do amor Dos beijos e abraços dela Uma casinha branca no pé da serra Arisson e Hermerson Que Deus os abençoe cada vez mais Que consigam levar através dessa melodia maravilhosa Essa voz encantadora Muita alegria para essa gente que nos acompanha Por todo esse querido Belo Brasil E fora dele, da América Latina inteira Através das imagens da Rede Evangelizada de Comunicação Muito obrigado pela presença José de Mello, quero mandar um grande abraço para você Que hoje eu sou um cara feliz Porque você tornou realidade um sonho De poder estar aqui Mostrando essa gente E pisando nesse solo sagrado A gente que anda por esse Brasil E às vezes não valoriza artistas como esse Porque eu quando venho para o programa Eu falo com o meu coração e com a minha alma Porque eu não trabalho no circuito comercial Mas essa oportunidade Que a Rede Evangelizar Me proporcionou Está chegando nessa hora No coração de muita gente no Brasil De ouvir os meninos como esse E agora Vamos ouvir o triunfo, Avete Porque vocês Além de tudo Fazem a diferença para todos nós Marcão, você fala muito Do Iapoque ao Chuí E essa música tem muito a ver com O rio que passa pelo Rio Grande Rio Grande do Sul Rio de Janeiro E desembarca em Curitiba Então um abraço para vocês Em mim A geografia enlouqueceu Ao sul O rio que eu amo é grande como o mar Nasci Nasci Em janeiro e atravessa a minha infância Me alcança De Nova Iorque ao Chuí Me ensina a nadar Quando tudo dá em nada Às vezes é santo como o Francisco Às vezes, às vezes é só risco O rio que eu amo é o Guaíba Quando deságua em Curitiba Em mim Em mim A geografia enlouqueceu Ao sul O rio que eu amo é grande como o mar Nasci Em janeiro e atravessa a minha infância E alcança E alcança De Nova Iorque Quando deságua em Curitiba O rio que eu amo é o Guaíba Quando deságua em Curitiba De Nova Iorque De Favete fazendo a diferença Mas, olha, é o que eu sempre digo, gente É, a gente realmente quando fala com a alma e com o coração, é isso Então, hoje eu repetindo, sendo feliz por isso, por estar aqui Juntamente com o Marcelo, com o Leandro, todos esses cinegrafistas O Guilherme nos acompanhando Que preparou isso tudo Para que a gente chegasse aqui em Curitiba E não tivesse o mínimo de trabalho Então, a Rede Evangelizar Ela realmente não é só um canal de televisão Ela é amor, ela é carinho, ela é compreensão Ela é braço aberto para o Brasil É por isso que você entra em contato Seja também um patrocinador, não um associado Porque o associado é dono Você vai ser associado a essa obra Porque é pela primeira vez que a gente recebeu todo esse carinho Que eu e meu filho viajamos para esse Brasil afora, gravando o Rancho da Prosa A gente sabe o quanto é duro andar com esse Brasilzão Para poder fazer um trabalho Então, um beijo para você, Paulinho Meu grande parceiro, que hoje não está comigo Mas está lá em Maringá acompanhando Paco, velho, chega de moleza, Paco Vamos colocar essas gartinhas para ferver Bora aí? Chico, no último Vamos lá Nós vamos ouvir o que agora, Paco? Esse microfone aqui Não, não, não tem problema Vai no outro ali mesmo, para aí Então, eu vou tocar uma música que eu toco muito nos casamentos Faço muitos eventos Para as noivas Então, espero que vocês gostem Dessa música Quer dizer, casamento é só chamar o senhor, né, Paco? Você está firme na palavra Mas olha, eu dou sorte, hein? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. 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 Amém.